Bom pessoal, vim aqui hoje na região de São Pedro Sossuí fazer uma consultoria com o pessoal aqui nas montanhas. Estamos agora deixando aqui o local onde nós visitamos vários túneis aí dentro. Ali já tá indo um dos nossos companheiros, o outro já seguiu viagem e nós fomos bem-sucedidos graças a Deus, né? E estamos aqui na estrada de São José do Jacuri, essa estrada aqui que liga com coluna Carbonita e Itamarandiba, segue aqui por essa BR e nós tivemos aí no alto dessa montanha aí, no meio dessa mata, mostrando, fazendo as análises, as pesquisas aí com o pessoal aqui da região. Graças a Deus foi muito bom e você de casa que interessar por uma consultoria, pode procurar o pastor Gilberto aí, a gente vai tá fazendo com você essa consultoria e te orientando da melhor forma possível dentro da lei com tudo que é necessário para que você não venha ter dor de cabeça futura com seu garimpo, tá ok pessoal? Fica aí um abraço do pastor Gilberto, dá o seu clique aí, o seu joinha, compartilha o nosso vídeo. Nós não fizemos filmagem lá na área, né? A pedido do próprio dono do serviço, mas aqui nós estamos demonstrando aí pra vocês esse trabalho aí que a gente faz. Um grande abraço pra vocês, quem quiser adquirir o DVD manual do garimpeiro, entre em contato com o pastor Gilberto, pra você aprender a garimpar, você vai ter êxito, você vai trabalhar com mais segurança, com mais confiança no que você está fazendo, trabalhando da forma correta, ok? Fica aí o abraço do pastor Gilberto e quem quiser fazer o curso do garimpeiro, nós vamos ter outra etapa agora, no mês de setembro, no dia onze, doze, treze de setembro, terça, quarta e quinta, vai ser a segunda, a terceira etapa do curso do garimpeiro e a última desse ano. Portanto, entra em contato com a gente aí, nós dividimos pra você em até doze vezes pra você fazer o curso do garimpeiro, aqui na cidade conosco de São José da Safira, e você vai aprender muita coisa acerca do garimpo. Fica aí o nosso abraço, muito obrigado a todos, continue participando desse canal e você vai ter muito o que aprender aí com as bênçãos de Deus.